O mundo vive um momento muito difícil, um momento ainda de pandemia. As pessoas parecem que estão tratando esse período como um período final. A gente está tendo ondas de reinfecção, a segunda onda lá na Europa. Para você ter ideia, alguns países do Oriente Médio, como o Irã, já está chegando a terceira onda de reinfecção do Covid-19 e isso abalou diretamente a economia mundial. E o Brasil vive um dos piores momentos no quesito recessão. São mais de 13 milhões de brasileiros que estão desempregados. E olha só, nós nem estamos falando do universo de brasileiros que sequer estão procurando emprego. Porque existem aqueles que desistiram de procurar emprego. Então nós estamos falando de um universo ainda muito maior de pessoas. Para a gente bater um papo sobre isso, para a gente trazer algumas dicas para vocês, estou recebendo aqui no estúdio o Matheus Lisboa, que é especialista em emprego, em empreendedorismo, para a gente tentar entender esse momento, né Matheus? Inicialmente, bom dia, obrigado por estar aqui com a gente. Obviamente que ninguém espera passar por uma pandemia. A pandemia, ela pode acontecer, a última tinha acontecido há 100 anos. Vivemos momentos históricos enquanto cidadão, cidadã. Mas tem esse problema e essa consequência econômica que é o aumento do número de desempregados. E o Brasil vive um momento sem precedentes. O número de desempregados é muito grande no Brasil. O que fazer, ou que dicas você poderia trazer para as pessoas tentarem se recolocar no mercado de trabalho? Matheus, bom dia. Vamos lá então, bom dia. Primeiro lugar, não existe, como você falou, algo que a gente já tenha vivido na história do Brasil, como a gente está vivendo agora. A pandemia não é simplesmente uma recessão econômica. A pandemia é uma recessão de todos os ambientes. E a parte de empregabilidade, com certeza, foi extremamente atingida com essa questão da pandemia. Como você mesmo disse, ainda estamos em 13 milhões de desempregados. Mas esse número ainda vai aumentar, ele ainda vai ser maior o ano que vem. Porque a gente teve um processo de suspensão contratual, então teve muitas empresas que ainda não demitiram e tudo mais. E a gente vai ver uma troca muito grande de pessoas circulando no mercado de trabalho. E é aí onde entra a principal recomendação que eu venho dando para quem vem trabalhando junto comigo, para quem vem pedindo conselhos e dicas também. Eu venho dizendo simplesmente uma coisa, prepare-se para entregar o maior resultado possível que você puder dentro da sua empresa para você garantir o seu emprego. Caso você não consiga entregar esse resultado, você vai ser substituído. E é aí que entra a questão contratual. O que você precisa fazer para ser contratado? É mostrar para aquela empresa que você realmente consegue entregar resultados. E aí a primeira questão é, Matheus, como eu mostro isso para a empresa, como é que eu mostro isso para a empresa que para o entrevistador, para o avaliador, de que eu realmente estou conseguindo entregar resultados para dentro da minha empresa? Entrevista de emprego. É onde as pessoas não conseguem, as pessoas têm muito medo da entrevista de emprego, né? Porque surge o nervosismo, surge a questão de o que eu tenho que falar, as perguntas difíceis, como eu tenho que me posicionar. E é aí que mora onde eu estou mostrando para as pessoas onde realmente elas precisam estar treinadas. Que é neste momento para conseguir fazer com que o avaliador capte ela como sendo um bom talento. Quais são os principais erros, geralmente, cometidos pelas pessoas? Por exemplo, tem gente que acha que mentir vale a pena, né? Chega lá e diz, ah, você fala quantos idiomas? Ah, eu falo inglês, falo fluentemente espanhol, mentir em nenhuma situação, né, Matheus? Nenhuma. E em hipótese alguma, aquela velha expressão, as máscaras caem, é verdade. E hoje literalmente, né? Totalmente. Totalmente. Você não tem como mentir algo em uma entrevista, porque em pouco tempo você vai ter que mostrar aquilo. E se você não mostrar aquilo, você vai ser demitido e aí vai voltar para a fila do desemprego. Então não adianta. Então não minta. Em hipótese alguma, é proibido absolutamente mentir em uma entrevista de emprego. O que deve ser feito? Primeiro, se prepare para estar lá. Se preparar para estar lá é a primeira coisa que você precisa fazer. É pensar direitinho qual é a história da sua vida, qual é a história da sua vida profissional, para você treinar isso de maneira sucinta, para você conseguir falar isso lá para a pessoa. Quais são os principais erros que as pessoas cometem ao fazer uma entrevista de emprego? Primeira coisa, mentir como você falou. Em segundo, não se preparar para estar lá. O que quer dizer não se preparar? Não pensar em respostas prontas para dar para perguntas que sempre acontecem. Por exemplo, a pergunta, me fale mais sobre você, sempre aparece em uma entrevista de emprego. E as pessoas não se preparam para isso. Por quê? Se você tem a sua história na sua mão, você sabe como é a sua história. Por que você não treina antecipadamente, por 5 ou no máximo 8 minutos, na frente do espelho, em casa, todos os dias, uma história sobre você? De uma maneira sucinta, de uma maneira contínua. E aí, chega lá e fala. As pessoas se perdem naquilo que elas falam. E quando elas se perdem naquilo que elas falam, elas cometem erros brutais na hora de fazer entrevistas de emprego. Agora, Matheus, tem uma pergunta que ela é sempre muito complicada, que as pessoas têm receio de responder, que é sobre pretensão salarial. Hoje em dia, principalmente no período de recessão, tem um treino que responde, meu amigo, você pagar para mim está bom. Eu quero é trabalhar. Se responde a essa pergunta, qual a sua pretensão salarial? Você gostaria de ganhar quanto? Em primeiro lugar, você precisa ter uma noção de quanto que é a sua profissão, o quanto que é o seu cargo, é remunerado no mercado. Primeira coisa que você tem que saber. Você já tem que ir pronto com isso na entrevista de emprego. Em segundo lugar, quando você sabe essa pretensão, você precisa analisar, é uma função onde cabe ambição ou não? Se for uma função onde cabe ambição, por exemplo, vendedor, e você responder que qualquer salário serve, para a empresa não serve. Porque quanto mais resultado você entregar, mais a empresa vai vender e, consequentemente, mais resultados ela vai ter. E aí, quando você fala sobre pretensão salarial, você tem que pesquisar o piso, quanto que se paga em média, no caso, naquela profissão, e depois aplicar a sua ambição em cima disso. Dizer, olha, normalmente eu sei que se paga, por exemplo, R$ 2.000 nessa função, porém, eu sou uma pessoa bastante ambiciosa, uma pessoa preparada e tudo mais, a minha pretensão salarial é de R$ 2.500. Então, você adiciona a sua ambição para mostrar para o seu avaliador que você realmente é uma pessoa que quer resultados para a sua vida e, tendo resultados na sua vida, você vai apresentar resultados para a empresa também. Esse negócio de saber média de salário, né? Por exemplo, o jornalista é lagoneuçado, né? O jornalista tentando receber o salário e a empresa tentando cortar, a empresa tentando cortar, né? Mas, realmente, tem que saber, mais ou menos, quanto você vale. Isso é que é mais importante também, né, Pauline? É bem isso, Oscar. E uma pergunta que surge muito e, particularmente, sempre me incomodou bastante é para o candidato citar suas qualidades e seus defeitos durante uma entrevista. Como a pessoa deve lidar com isso? Primeiro, quando a pessoa for perguntada sobre defeitos, a gente tem a péssima mania de tentar esconder os nossos defeitos como se a outra pessoa fosse se abalar por um defeito que a gente tem. E, na verdade, não é bem assim que funciona. Todos nós, seres humanos, temos defeitos. Somos falíveis, né? Exatamente. Todos nós temos manias, temos defeitos, temos problemas e isso, com certeza, acarreta em dificuldades para a empresa. Porém, quando você for perguntado sobre isso, a resposta é bem clara. Olha, normalmente, eu costumo ser uma pessoa ansiosa, por exemplo. Porém, eu já sei que eu sou uma pessoa ansiosa e, para isso, eu programo toda a minha agenda antecipadamente, eu organizo os meus trabalhos, eu sei quando que eu vou ter que entregar cada coisa e isso, com certeza, diminui o nível de ansiedade. E aí, eu consigo entregar melhores resultados. E, quando falar também dos pontos positivos, da mesma forma. Escolher um ou, no máximo, dois pontos positivos e falar com o entrevistador de uma maneira tranquila. Para não parecer muito pertencioso, né? Exatamente, para não parecer aquela pessoa que quer aparecer, que quer mostrar, que é mais do que é. E não é verdade. Escolha uma ou duas características e fale brevemente sobre essas duas características e, principalmente, como essas características podem apresentar resultados para a função que você está sendo contratado. De preferência, sim, escolha características que sejam plausíveis à função. Por exemplo, a função de analista precisa saber falar bem, precisa ter um português correto e tudo mais. Então, você usa essa qualidade que você tem de poder se comunicar melhor como sendo o seu maior ponto forte para aquela vaga que você está se candidatando. Agora, Matheus, você também é especialista em empreendedorismo. Em tempo de desemprego, muitas pessoas procuraram abrir algum tipo de negócio. pesquisar mercado seria o principal ponto numa situação como essa ou não é à toa que nós temos um índice de empresas que abrem e fecham num curto período, justamente pela pessoa não saber, literalmente, onde está entrando, no mercado que ela está entrando, né, Matheus? Primeira coisa, antes de pesquisar o mercado, eu aconselho fazer, e eu, como coach, não posso deixar de fazer esse conselho. Procure se conhecer em primeiro lugar para saber se aquilo que você pretende colocar no mercado é algo que o mercado aceite. Então, em primeiro lugar, não só para emprego, não só para empreendedorismo, mas para qualquer ambiente da vida. Procure se conhecer profundamente. E aí, depois que você se conhecer profundamente, você vai identificar as oportunidades e aquilo que você pode procurar um negócio. E aí, sim, você parte para a pesquisa de mercado como o segundo patamar para você entender quais são as possibilidades que o mercado oferta dentro daquilo que você já identificou como sendo um ponto forte seu, aquilo que você realmente gostaria de trabalhar. Para a gente encerrar, em um momento de defesa como esse, capacitação é imprescindível. Quanto mais preparado, mais chance de retornar ao mercado? A capacitação é necessária, porém não é necessariamente o mais capacitado, com mais quantidade de qualificação que vai conseguir a colocação. É aquela pessoa que sabe usar a qualificação que tem e entregar os melhores resultados. Então, não é mais capacitações. É aprender a utilizar as capacitações que já possui da melhor maneira possível. Pauli? Só mais uma pergunta por conta da nossa webinauta que está questionando aqui. Em época de pandemia, muita gente acaba se desestimulando com relação aos empregos, que está bem difícil realmente. Mas o fim do ano está chegando, algumas empresas abrem realmente essas vagas temporárias para as pessoas trabalharem durante alguns meses, um mês, dois meses por aí. Como é que está a expectativa para esse ano com relação a isso? O varejo, em especial, que é onde eu mais acompanho, que é a parte onde eu trabalho melhor, o varejo está com pretensão de contratação, mesmo com a pandemia, porque eu tenho uma frase que eu uso sempre, Natal é sempre Natal. As pessoas se reúnem com a família, as pessoas consomem, as pessoas compram. Então, não adianta se desmotivar para procurar um emprego agora. É o momento, especialmente agora, de procurar a colocação no mercado de trabalho, porque as empresas vão contratar, porque as pessoas vão se movimentar, as pessoas vão consumir. Então, procure se qualificar, principalmente. Não dá mais tempo de se qualificar de maneira de conhecimento, mas dá tempo ainda de se qualificar em como você vai mostrar para o seu entrevistador quem você realmente é. Então, a minha dica agora, para quem está procurando a colocação no mercado de trabalho agora no final de ano, é procure se qualificar em como você vai ser contratado dentro das qualificações que você já possui. E a partir do ano que vem, você vai poder estruturar melhor os seus conhecimentos gerais para aí sim procurar emprego do jeito que você gostaria. Matheus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com a gente trazendo essas dicas para os nossos webinars. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado a você pela oportunidade também. Até mais.